Bom dia, bom dia. Ó, a gente começando mais um vlog. Mentira, não é mais um vlog, é mais um dia. É terminando o vlog, continuando o vlog. Ou começando, vai que? A gente divide. Provavelmente a gente tem que dividir, né? Porque a gente tá falando pra caramba o tempo todo. Então a gente tá indo agora tomar café num quadrinho que é na esquina de casa. Graças a Deus. Oi? Graças a Deus. Será que alguém passou frio? Será que alguém passou frio? Claro que não, quentinha, menina. Oxe. 30, 20... Ele grava a temperatura d'eau. Maravilha. Gente, eu entrei na água só pra passar de foco e sair rapidinho. Olha o meu jambinado. Olha aqui as placas de vermelho. Olha, a pessoa tem alergia. Tá toda vervelha, né? Toda vervelha. Essa é a transformação das mulheres. Tem parece que tava corrigendo uma galera pouco. Coisa. Agora a gente vai fritar, né? É, agora a gente vai pra 25. E o que vai acontecer na 25, amiga? Você vai ter o desafio de comprar o máximo de maquiagem que você conseguir com 50 reais. Isso aí? Vamos ver o que ela vai comprar. Será que eu consigo? Eu acho que consegue, hein? Eu acho que tu vai comprar mais coisa do que você acha que vai conseguir comprar. Eu tô achando que eu só vou comprar, sei lá, base. Porque base é importante. É. Base. Não, não, meu filho. 50 reais, tu vai comprar muita coisa. Não, eu sei que eu vou conseguir. Vai? Mas, eu acho que não é com maquiagem completa, não. Eu... Vamos ver. Vamos ver se dá pra comprar uma maquiagem completa. A básica eu acho que dá, hein? É. Acho que vai. Mas, acho que completa, não. Mas vamos tentar. É. A gente vê no que vai dar. Então, nos próximos vídeos vocês vão ver esse desafio. Isso aí? Eu tô com vergonha. O quê? Eu tô com vergonha. Para, garota. Nunca vi blogueirinha com vergonha? Olha como a pessoa tá descendo. Para, pera, tá descendo. Gente, eu não tô conseguindo descer a escada. Eu sei que são frutos da Emelé, entendeu? Quando eu trouxe um cara faz banho, faz banho, faz banho. Eu achei que a minha blogueira não é vergonha. Olha aí, o povo tá em Belé, você tá vendo? Gente, agora a gente tá onde, amiga? A gente tá no Mr. Ó, que é uma liberdade, que é muito bom. A gente tá na liberdade. Olha só isso. E eu vou comer ela, gente. O que eu amo, né? Sempre o papo que eu amo, vou mostrar por segura. Olha, gente. Eu amo, né? E olha aqui. E também, guardão também. Gulosa, gulosa, mas vou comer tudo. Né, Bela? Tá isso aí? Tá louca, amiga? Com coisas de K-beauty? Tô. Ai, meu Deus, eu quero. Ih, a gente tá contra... Gente, agora eu estou indo fazer comprinhas de coisinhas que vai ter no canal. Quando eu vou contar o que é. Imaginem, a gente tá na liberdade. O que será que a gente vai comprar aqui? O que a gente vai comprar? Uma dica, a gente tá indo no Florian Marte. Pronto, já deu a dica. Beijo, tchau. Vou começar o vlog de hoje assim mesmo. Aqui na frente do... Foi o nome disso? Elevador. Mas, gente, eu queria avisar vocês que eu não finalizei ontem, gente. Porque eu cheguei da 25 e da Liberdade, assim, cansada. Eu queria só ficar descansando. Botei minha roupa de dormir. Fiquei lá comendo pizza, tentando tomar um vinho. Porque o vinho era muito ruim. Mas, enfim, estamos indo para mais um dia de... Último dia. Último dia. Por quê? Ao mesmo tempo que eu tenho blush nante, eu tenho... Pode ter que... Blush... Blush... E aí eu tenho as opções individuais. Então, aqui você consegue ter uma coisa compactada mesmo. Eu não sei o que eu sou maquiadora. Porque às vezes não dá para você usar muito o que é. Não é necessidade. Então, eu vou falar de Medavita para vocês, gente. Medavita é uma marca italiana, muito conceituada na Itália. É uma marca completa. É uma marca que tem coloração, descoloração, alisamento, relaxamento permanente. Linha masculina, maquiagem, linha corporal. É uma marca criada para spa. Então, vocês vão estar sentindo as máscaras. Todas têm um sensorial muito agradável. Não tem cheiro de balada. Tudo é cheiro de calmante. É chupro, fragrância que acalma, fragrância de banho. E todas essas fragrâncias que vocês estão sentindo, elas são naturais. Nós não usamos perfumes sintéticos. A marca, ela tem essa pegada com o natural muito forte. Além de ter produtos com ativos naturais, nós trabalhamos também com, não só trazer o produto para o cliente, mas também como o cliente vai descartar isso daqui. Nós usamos patches de primeira utilização, que eles podem ser derretidos e virar outros tipos de plástico. Então, na hora de eu descartar uma embalagem, eu vou jogar junto com essa embalagem refrigerante. E vou descartar ela e ela vai virar outro tipo de plástico. Tá bom? A Mediterrânea Professional, ela é a marca do grupo importador World Commerce brasileira. Então, essa marca, ela foi toda inspirada no mediterrâneo, nas cores do mediterrâneo, nos aromas que o mediterrâneo nos traz, toda essa inspiração sensorial. Porém, ela foi desenvolvida, suas tecnologias foram desenvolvidas para tratar as necessidades do cabelo da mulher brasileira. Por quê? Como nós sabemos, os nossos cabelos, eles são resultado de uma mistura de muitas etnias, né? Que é algo que você sai contra no Brasil. E a brasileira, ela tem hábitos diferentes das mulheres de outros países e outros continentes. Nós, pra começar, somos mulheres muito vaidosas. Então, nós gostamos de processos químicos, né? De uma hora ser loira, de outra hora ser ruim, enfim. E a brasileira também, por morar em um país tropical, é uma mulher que expõe muito o cabelo aos efeitos do tempo. É uma mulher que vai à piscina, que vai à praia com frequência, se expõe muito ao sol, lava muito o cabelo com frequência, usa muita ferramenta de humor. Então, por conta disso, os nossos cabelos também têm necessidades únicas. Em vez de ter a Uniprofessional, traz um portfólio de opções pensadas nos nossos cabelos. Então, pessoal, a Joana sempre foi pioneira em reparação capilar e agora não é diferente com o lançamento da linha Defy Damage. É uma linha protetora da estrutura dos fios. Ela é composta por sistema profissional com spray pré-químico e a máscara pós-química. Esse spray, ele previne e protege contra qualquer tipo de dano da química, seja da coloração ou da descoloração, sem que você deixe de atingir o resultado final adequado. Ou seja, quem tem o cabelo cacheado e gosta de usar colorido, sim, você mesmo. A sua cor vai durar mais e a forma do seu cabelo também vai ficar mais íntegra. Quem tem cabelos naturais também pode se beneficiar com o uso do produto. Então, o spray protege, a máscara repara os cabelos e estabiliza o pH, além de nutrir e controlar o frizz. E a linha é composta também por manutenção de shampoo, condicionador, pipim e máscara. O grande diferencial da linha Defy Damage é a nova tecnologia que associa hipossomos, que são micro lipídios, mais aminoácidos, essa tecnologia se chama Smart Release, ela atua nos seus cabelos por até três lavagens com shampoo. Ou seja, se você já fez química alguma vez e sentiu que seu cabelo ficava muito embaraçado após a primeira lavagem, seus cabelos nunca mais serão o mesmo depois de utilizar essa linha. Então, pessoal, exclusividade de salão de beleza, sistema profissional. A manutenção também só é encontrada em salão de beleza e depois de seis meses em outros canais de vendas. Lembrando que Joico só é oficial com selo de originalidade. Pirataria, pessoal, é algo que é bacana? Não! Pirataria é crime, então só consumam e indiquem produtos Joico com selo de originalidade World Punks, ok? Bom, gente, os meninos falaram com vocês aqui, a mocinha também, né, mocinha, sobre tratamentos e são tratamentos fantásticos maravilhosos. Só que a gente tem que parar e pensar que o tratamento, ele não termina na máscara. O tratamento, ele termina no living. Toda vez que eu lavar meu cabelo, obrigatoriamente, eu tenho que aplicar o living. Porque o living é que faz toda a proteção do fio, todo esse cuidado. Isso aqui não é novidade, já existe na feira, já existe no Brasil, já tem um tempo. Mas eu trouxe pra falar da importância pra vocês, que é a linha Equave. A linha Equave é um living bifásico. E o que é legal no living bifásico? Com ele, eu consigo 100% do resultado das duas fases, tá? Nessa parte que tá mais branca, é onde se encontram os emolientes, os hidratantes, né? Onde a gente tem aquela sedosidade no cabelo. Nessa parte que é mais líquida, é onde a gente encontra filtros do grau ao bebê, proteção térmica, que é extremamente importante. Encontramos também a nutrição. E quando eu agito e misturo as duas fases, claro, por favor, querida, a gente se ama, tá? Gosto pra caramba dela. Quando eu agito, eu vou ter 100% de eficácia das duas fases. Ou seja, o cabelo hidratado, cuidado, protegido e também nutrido. Que é muito bacana, né, gente? E aí eu quero falar com vocês sobre um produto que eu não sei se vocês conhecem. Quem é que conhece o NQA? Ó, mais uma oportunidade pra vocês. Quem é que conhece o NQA? O NQA, ele é o living multi-benefícios mais famoso do mundo, né? Então a gente traz 10 benefícios anti-freeze. Oi? Olha os matizadores para todas as louras. Todas que quiserem, qualquer efeito, vocês conseguem com esses matizadores da Phelps. Gente, tô aqui na Zanf e vim mostrar pra vocês a pigmentação dessa palheta, gente. Eu já mostrei lá nos stories, então se você não viu, vocês vão ver agora nesse vlog. Eu vou pegar outras cores, tá? Aqui dos stories. O ao, gente. Olha isso. Vazio. Amiga, partiu então finalizar o vlog. Em grande estilo, só que não... No estilo do Titanic. Gente, eu vou ver se ele vai ser vlog. Gente, eu esqueci de avisar vocês que eu tava vindo embora, mas enfim. A gente pegou o ônibus mais frio do mundo. E a gente não tá pra chegando não? Tipo, agora são umas 4 horas da manhã e a gente não dormiu ainda porque tá muito frio. Muito. Detalhe, a gente andou o dia inteiro na Beauty Fest, gordou cedo, ou seja, era pra gente ter apagado no ônibus. Mas não tem como, não é possível. É isso, gente. É assim que a gente vai terminar o vlog. Com insatisfeito com o ônibus. Com saudade do calor do Rio de Janeiro. Exatamente. Do que eu queria agora. Tudo que a gente queria. O que a gente fez, amiga? O ônibus parou, a gente fez o quê? O quê? A gente saiu correndo. E ó, um monte de gente pra falar com o motorista. Foi muito engraçado. Chegou a ser engraçado. Chegou a ser engraçado. O pessoal tava muito amontado. É que a gente tava com tanta frio que a gente tinha o celular pra gravar a situação. Foi tão engraçado. Que isso é congelando. Mas é isso, gente. Beijo. E até o próximo vlog. Tchau. 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 Obrigado.